Tec nos informa, a seguir mais uma atração da Rede Bandeirante. É a Copa do Mundo, um monte de cartas jogando um bolão, um bolão. Essa Copa do Mundo é muito, é demais para o meu coração, coração. Nosso time querendo, chutando, correndo e levando fé. Tudo pega a noventa, é gente que diz o pé. Quando o coração canta, é que o Brasil chegou. E se ele vai tocar, foi a emoção do gol. Quando o povo está feliz, ele brilha mais que o sol. Sabe que no seu país, tem uma coisa que pode dar certo, é o futebol. Quem vem de lá, sai da rega pro Brasil passar. Quem vem de lá, sai da rega pro Brasil passar.